Pequena flor paraguaia Que tem no fundo do olhar Como joia mais preciosa O dom de saber amar O teu cabelo tão lindo Que brilha como o ar É mordura pra teu rosto Que tanto me faz sonhar E são teus lábios vermelhos Tão doces, minha querida Que vou toda a minha vida Pelo prazer de beijar Por isso eu te quero tanto Formosa morena minha Tatava tu és rainha Pequena flor guarani Por isso eu te quero tanto Formosa morena minha Tatava tu és rainha Pequena flor guarani Pequena flor paraguaia Que tem no fundo do olhar Como joia mais preciosa O dom de saber amar O teu cabelo tão lindo Que brilha como o luar É mordura pra teu rosto Que tanto me faz sonhar E são teus lábios vermelhos E são teus lábios vermelhos Tão doces, minha querida Que dou toda a minha vida Pelo prazer de beijar Por isso eu te quero tanto Formosa morena minha Tatava tu és rainha Pequena flor guarani Por isso eu te quero tanto Formosa morena minha Tatava tu és rainha Pequena flor guarani Amém